Peças em mecânica Santa Rita, direção do nosso amigo Craig Queiroz Adalto Cervo Quero parabenizar o Peixinho, o Juninho Esse é o nível do rodeio que vocês apresentam aqui Na Limeira do Oeste, uma peça que vai virar na mente do subconsciente do povo Aí os trabalhos do furacão mineiro E eu vou pedir pra vocês, guardem o nome desse moleque Daniel Arantes Eu apostei todas as minhas fichas nesse calvão e o replay vai mostrar Daniel, olha no sistema de imagem, meu irmão Que passar na boca, volta pra mim, olha lá meu irmão Ele fruta com muita garra, ele vai soltar, ele solta a cintura E ele consegue reposicionar o corpo, ele senta no fio do lombro do touro Senta na corda americana e o balé dele com a cintura é perfeito O homem muda demais, valeu Danilo, vamos ver o bota Os prontos do rodeio Olha lá, os trabalhos do Alceu Júnior, um dos combois mais perfeitos pra montar em toros e gira pro lado direito, ó E o sistema de imagem vai mostrar Ele segura a corda americana com a mão direita O Brasil para e a Roseta pega O Brasil para e a Roseta pega A imagem do rodeio de contramão, pode segurar devagar, ó Ele segura com a direita e torre pra esquerda E quando vem na esquerda, o braço tem que vir embaixo, ó E a perna dele é essencial, ó Porque ele coloca o bico da bota pra fora e entra junto com o terno, aquele ritmo, ó O braço não pode passar do ombro, pra frente e pra dentro Esse é o movimento que leva os oito segundos, aguardando nota Fico mais sério, Alô, TDA, tá por aí? Dois assistindo e é com você, Adalto Severo A claveira Henrique Marques de Cacelão que amatando no sul do sul Ele campeão e já se campeão e aparecida no tabuado O campeão e o intrudente prepara o ganhador de duas portas Os dois automóveis abriu A claveira caça a ninguém A pele está pedindo e roda no alto Exploreando, mas adiando, pode, pode, pula Adalto Severo Esse é o show dos meninos de camisa preta Aí é Roseta, Jovem Aí é Roseta, tem os trabalhos do meu parceiro Bim Toro entra girando e olha como antevê o movimento, ó Vai voltar pra esquerda a mão dele Tem os trabalhos do campeão de Jacir Campeão de Presidente Prudente Foi vice-campeão de Barretos Toro entra girando pro lado esquerdo Ele começa a esclorear Estimular o animal através da esclora O homem é bom no toro É bom no soco Parou os oito segundos, valeu Bim Aguardando nota Tico na fecória Boa Adalto Severo O coração da mulher É o quê? É uma caixa de segredo O barulho abriu a bandeira Manda pra fora O barulho vai O barulho vai A barulho vai A barulho vai Rodando alto Que o velho levando Grita Lineira Pode, 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 pula Limeira do oeste O povo que entende no rolê Quem gostou Bate na palma da mão E não gritam aí Que rodeio Olha no sistema de imagem Ele entra junto com o toro O toro entra numa intensidade E numa velocidade muito grande E ele vai distribuindo força Nas esporas Na mão que segura a corda americana E esse braço livre que fica pra cima Que é o controle especial Pra se chegar aos oito segundos Essa é o Vale Replay Olha lá Olha que ponto difícil Entrou na mão dele Segurando com a esquerda Rodando com a esquerda Vai ser avaliado A nota vem chegando A maior até agora 89 pontos e meio ofço Para aItalian Boa A 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 Legenda por Sônia Ruberti